Aguleta 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 Sobre a minha esquerda Põe a mão esquerda embaixo da minha direita Bate a direita na minha direita Que eu bato de volta na tua Tem que bater devagar pra mim Não precisar, tá fazendo careta Pode brincar quando a gente quiser Tu vovô é quem chupa a chupeta E bate lá, bate cá Embora nós vamos cantar na boleta Olha aí gente, vamos lá! Adoleta Lê peti-peti-polar Lê café com chocolate Adoleta Cento e cinquenta com muito carinho Vai ter que me dar um pedacinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Adoleta Lê peti-peti-polar Lê café com chocolate Adoleta Puxa o rabo do trato Quem saiu foi Adoleta Lê peti-peti-polar Lê café com chocolate Adoleta Puxa o rabo do trato Quem saiu foi Adoleta Lê peti-peti-polar Lê café com chocolate Adoleta Puxa o rabo do trato Quem saiu foi Adoleta Lê peti-peti-polar